Pessoal, vou mostrar pra vocês o gol anulado do Botafogo, o Diego Costa tá reclamando aí depois do jogo que meteram a mão, enfim. Vamos dar uma olhada aqui e deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Primeiro que eu vou mostrar pra vocês é a posição dele, olhem aqui, eu tô marcando pra vocês onde ele tá. Por essa outra imagem mostra que ele tá muito à frente. Aqui é o lance, a bola vai ser chutada, o zagueiro rebate e volta pra ele, e ele faz o gol. Novamente aqui ó, a bola foi chutada, o zagueiro rebateu, ele faz o gol. O que eu quero chamar a atenção de vocês primeiro aqui ó, que quando a bola é chutada, olhem só, ele não vai na bola, pra não participar da jogada. Só que aí a bola é rebatida e volta nele. É tudo um lance só, começou outro lance, o zagueiro rebateu, a bola veio do zagueiro, o zagueiro tentou cortar ali um chute, um cruzamento, enfim. Aqui por esse ângulo ó, dá pra ver que o Diego Costa não vai na bola, depois que a bola passa que ele vai virar pra jogada, e aí ele chuta. Só que tem um detalhe, eu vou aproximar aqui pra vocês. Aqui aproximado pessoal, ele tá andando, tá em direção a bola, ele não vai participar, só que ele tá no meio do caminho, ele tá no rumo da bola. Ele tá no meio da jogada. Não tem como falar que ele não interferiu aqui na jogada. Aí fica a dúvida, o que foi interpretado aqui? Porque foi marcado o impedimento. Realmente, no começo da jogada aqui ó, ele tá muito impedido, vocês estão vendo aqui, não tem dúvida. Só que quando essa bola vem, ele não participa, só que ele atrapalha, ó, ele tá parado, ele tá atrapalhando. A bola é rebatida, e aí ele faz o gol. Mas o que vocês acham? Deveria ou não ter sido anulado esse gol? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau.